Olá meus amores! No vídeo de hoje eu vou partilhar 10 dicas muito simples, mas que fazem toda a diferença na hora de limpar a nossa casa. Vamos lá? A primeira dica é, vamos limpar de forma organizada, com estrutura, nunca de forma aleatória. Então, vamos limpar de cima para baixo, da esquerda para direita. De cima para baixo, porque não faz sentido limparmos aqui embaixo, né? Já tá limpinho, limpamos tudo, tiramos as migalhas, o pó está perfeito. Depois vamos aqui para cima, quando estamos a limpar, o lixo está a cair por aqui para baixo onde já estava limpo. Não faz sentido, né? Então é óbvio. E da esquerda para direita, porque quando nós começamos a limpar aleatoriamente, vamos para o meio, depois para um lado, depois para o outro, ficamos perdidos. O trabalho parece ser bem maior do que é, na verdade, muitas vezes. E, na maior parte das vezes, tem sempre lugares que ficam no meio do esquecimento. Então, da esquerda para direita, não tem como pular nada. É daqui para aqui, daqui para aqui, e fica tudo limpinho. A segunda dica é, vamos fazer o teste da mão. Eu digo sempre, vamos apalpar tudinho que nós tivermos que limpar. E, de preferência, vamos apalpar antes, e apalpar depois. Porque, apalpando antes, nós vemos onde é que tem melasso, onde é que tem migalhas, onde é que tem guerras mais violentas, né? E apalpar depois, nós conseguimos ver se já mudou, se está limpinho, se a mão já desliza como devia, se não veio com pó no dedo. A terceira dica é colocar os produtos e dar tempo para o produto atuar, né? Eu vejo muito, acabou, acabamos de colocar o produto e já estamos lá a esfregar. Não! Acabamos de colocar o produto, vamos deixar o produto ficar um bocadinho e depois vamos esfregar. Eu costumo dizer, põe já o produto aqui, enquanto vamos limpar este outro lado. Porque aí o produto tem tempo de atuar, deixamos agir e depois vamos lá limpar e, por norma, sai muito mais e com muito mais facilidade, né? E ainda falar de produtos, vamos para a nossa quarta dica, que é começar com aqueles produtos que são mais suaves, menos agressivos. Aqui em casa, nós lutamos bastante a limpar a nossa mesa de jantar. Tentávamos com tudo e a mesa continuava a parecer embaceada, a parecer que não brilhava. Eu já estava tentando entrar em desespero. Quando um dia experimentamos o sabão de louça, já tínhamos experimentado tudo e mais alguma coisa, do mais forte ao mais forte ainda, nada, né? Vamos buscar sabão de louça com a esponja de louça e limpamos. Quando a mesa ficou a brilhar, disse, não acredito. Então, para nós, aqui em casa, agora, o sabão de louça é para limpar quase tudo. E é muito bom, primeiro, porque nós somos bastante alérgicos a cheiros e a tudo o resto. Lixiga, ninguém pode com isso aqui, ficamos todos com a garganta fechada e é uma guerra grande. E depois, segundo, porque com os babies, com os cães, com tudo, é muito mais saudável ter os produtos mais suaves para todos, né? A minha quinta dica é fazermos o teste do olho. Então, eu digo, vamos sempre olhar ao nível da superfície em ângulos diferentes e com luzes diferentes. Quando nós acabamos de limpar, muitas vezes parece que está limpo, mas se nós baixarmos ao nível da superfície que estamos a limpar, vamos, na maior parte das vezes, encontrar uma parte que não ficou bem limpa. Se for o microondas, vamos ver que tem lixo debaixo do microondas. Se for um armário, quando nós, olha, até pedra da cozinha, quando nós desbaixamos ao nível, podemos encontrar migalhas que nem imaginamos que poderiam estar lá. Quando baixamos ao nível ou, simplesmente, quando apagamos a luz ou trocamos de ângulo para ver o que está nesse lugar. Em sexto lugar, é algo que, quase de certeza, nós fazemos a maior parte do tempo, porque eu, ainda muitas vezes, vejo-me fazer. E é tentarmos criar o hábito de limpar em sigo e saio, ao invés de estar a limpar à volta. Porque a limpar à volta, nós limpamos, sujamos, limpamos, sujamos. Mas dá-nos a ilusão que estamos a limpar. A limpar em sigo e saio, nós não estamos a levar o lixo novamente para a área que nós já limpamos. Estamos a tirar de cima para baixo, a limpar, não é? A sétima dica é termos tudo conosco. Faz pouco sentido estarmos a limpar a pedra da cozinha e depois tem que voltar até o armário dos produtos para ir buscar o detergente que é para limpar o fogão ou correr para o outro lado para ir buscar o que é para limpar a geleira. É perder tempo, é fazer de forma pouco estruturada, desorganizada, que não faz sentido. Vamos pegar numa bacia, colocar tudo o que nós vamos precisar para limpar aquele cómodo, ponto final. E eu digo mais, pegar em tudo o que queremos para limpar aquele cómodo dentro de uma bacia e pegarmos também numa outra bacia ou num balde, dependendo do que vamos limpar, para limpar o que tivermos ou que nos der mais jeito e ter também um ou outro recipiente com água limpa para podermos limpar a esponja ou pano que tivermos sempre que for necessário. A oitava dica é alinhar as coisas, dependendo do lugar ou da nossa preferência também. Vamos escolher se queremos alinhar de forma horizontal ou vertical, não é? Mas alinhar ao invés de pôr de forma aleatória, uma num bocante, outra no outro. Se nós tentarmos alinhar ao máximo, vai aparecer tudo muito mais arrumado. O ambiente tende a parecer mais leve. A nona dica, e essa eu estou sempre a falar aqui em casa, é guerra. É, vamos varrer e apanhar, varrer e apanhar. Eu acho que por algum motivo nós achamos que varrer tudo e depois pegar na vasilha e apanhar faz mais sentido. Mas não, quando nós varremos tudo, nós estamos a levantar a poeira e depois apanhar o lixo que ficou. Quando nós varremos e apanhamos, nós não estamos a deixar a poeira acumular-se pelo ar, não estamos a arrastar a poeira pelo ar, não é? Então, varra um bocado, apanha, varra um bocadinho, apanha. E a décima dica também é outra que parece muito óbvia, mas que eu já vi que, por algum motivo, estamos sempre a cometer, que é trocar o balde de água onde vamos limpar o chão várias vezes. Ou seja, ao invés de enchermos aquele balde cheio de água, que até fica pesado e desconfortável para carregarmos enquanto estamos a limpar, vamos colocar um bocadinho de água. Um bocadinho de água suficiente para limpar aquele espaço onde nós estamos. E quando acabarmos de limpar aquele espaço, vamos deitar fora aquela água, garantir que o balde está limpo novamente, para voltarmos a colocar água e limpar o próximo espaço. Porque não é... é muito pouco higiênico e, na verdade, fica limpo ao olho nu quando fica, mas não estamos realmente a limpar. Quando carregamos um balde para limpar a casa toda, que no fim o balde sai com a água toda encardida. Né? Bem, meus amores, essas são as dicas que funcionam para mim. E eu espero que ajude-vos também lá em casa. Digam aqui nos comentários se vocês já usam alguma, se usam todas. se acham que vão implementar alguma, porque faz sentido e vai-vos ajudar. Ou partilhem comigo alguma dica que vocês tenham também. Porque tudo que partilharem e que eu puder aprender, vai ser muito bom. E eu também depois vou poder partilhar noutros vídeos com muito mais gente, né? Então, eu espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí